Todos nós gostamos de um conto de fadas Porque nos ensina o combate ao mal Ajudar a todo desventurado E a lutar sem tréguas por um ideal Todos nós gostamos de um conto de fadas E é tão difícil alguém não gostar Todos nós ouvimos quando crianças Um conto bonito mamãe nos contar Vamos ao país que é de fantasia Pelo caminho das ilusões Encoando com a melodia Levanta alegria aos corações Vamos ao país que é de fantasia Ele sempre é fácil se conquistar Tudo que se faça imaginar Imaginar é o que sonhar Por um momento Tudo que se faça imaginar Imaginar é entender O pensamento Vamos lutar por uma princesa E resgatá-la de uma prisão Com muita garra, valor e firmeza Derrotaremos o grande dragão Vamos saltar o abismo mais fundo A grande muralha galgamos também Até o gigante mais forte do mundo Em um conto de fadas não nos detém Vamos ao país que é de fantasia Pelo caminho das ilusões É entoando com a melodia Levanta alegria aos corações Vamos ao país que é de fantasia Ele sempre é fácil se conquistar Tudo que se faça imaginar Imaginar é o que sonhar Imaginar é o que sonhar Por um momento Tudo que se faça imaginar Imaginar é alimentar O pensamento Vamos ao país que é de fantasia Pelo caminho das ilusões Entoando com a melodia Entoando com a melodia Levanta alegria aos corações Vamos ao país que é de fantasia Ele sempre é fácil se conquistar Tudo que se faça imaginar Tchau, tchau